Oi gente, tudo bem? Eu sou a Larissa do Orquidário Campo das Orquídeas e hoje eu vou mostrar algumas lindas matrizes que a gente tem aqui no nosso Orquidário. Vem pra conferir! Então gente, hoje é quinta-feira, dia de vídeo aqui no canal e hoje eu preparei um vídeo diferente pra vocês. Quinta-feira a gente costuma ter sempre aquele vídeo lindo mostrando os eventos, mas como essa semana não temos, eu vou mostrar pra vocês as matrizes e lindas mudas também que estarão indo para o nosso próximo evento, que vai ser no Dia da Mulher, lá em Barra do Piraí. Vou deixar todas as informações pra vocês aqui na descrição do vídeo, pessoal. Então aqui temos lindas simbidiums, que são nossas matrizes, elas terão mudinhas e lindas. Essas catatantes, essa catleia maravilhosa, gente. Aqui tem várias catleias lindas, essa parte da mesa. Muito, muito bonitas. Essas aqui, gente, muito lindas. Olha essa aranha aqui maravilhosa. Muito lindas. Aqui temos essas mudas enormes. Olha como são lindas. E elas estarão custando 10 reais, pessoal. Um valor super maravilhoso, né? Olha como elas são bonitas. Essas são de brácia. Então são muito, muito bonitas, gente. Com as raízes maravilhosas. Quantas incríveis. Todas essas que a gente começou aqui a separar pra vocês pra esse evento maravilhoso, pessoal. E aqui temos essa mesa maravilhosa de Falenópolis, pessoal. Na terça-feira eu fiz um vídeo pra vocês explicando como cortar haste. Ele vai estar aparecendo aqui em cima da Falenópolis. E essas são essas lindas floridas, pessoal. Olha que coisa mais linda. Essa mesa de Falenópolis amarela. Que eu tô mostrando pra vocês. Olha essa aqui, que diferente. Muito, muito lindas, pessoal. Todas essas Falenópolis. E as plantas que estamos preparando pra vocês. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Mostrando um pouco das maravilhas aqui do nosso Orquidário Campo das Orquídeas. E já deixo o convite pra todo mundo do Festival de Orquídeas de Barra do Piraí, pessoal. Vai ser lá na Casa da Amizade de Barra do Piraí. Rua José Mastrângelo, número 150, na Vila Suíça, pessoal. Uma localização ótima pra vocês. Dias 6, 7 e 8 de março, pessoal. É um festival especial Dia da Mulher. A gente que é tão querida, vamos passar juntas essa data maravilhosa nesse festival lindo que vai ser o de Barra do Piraí. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo na terça-feira. Tchau. 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 Tchau.